o salve galera beleza galera trazendo mais um vídeo para vocês dessa vez é um vídeo do leilão que vai acontecer no dia 17 do sete 2020 a partir das 15 horas em Mogi das Cruzes tá ok vai ter 45 lotes beleza essas esse leilão que vai acontecer é de caminhonetes né 4x4 a diesel outras 4x2 beleza vai ter 45 lotes e as caminhonetes vai ser mais ou menos assim ó tá essa aí é a caminhonete de frotas é pela indegise né a unir de energia e tá vendendo seus veículos pelo leilão beleza e aqui ó 1.040 de custo adicional Beleza E aí E aí E aí E aí o lote 2 é outra né E aí 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 1.040 também de custo adicionais E aí 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 e lá então o motor né tá sem o motor aqui ó aqui dentro aqui as outras peças aqui no leilão é vendido no estado que se encontra tá aí ele tem que informar tudo aqui na descrição que tá acontecendo tá ok aí tem que tá tem que ver se ele tá ciente do do carro como que ele tá beleza e ele tem um custo de custo adicional de 1.990 aqui ó e esses carros de frotas pessoal E aí esses carros de frotas o documento demora para chegar para caramba tá e que atento aí e você às vezes vai pegar um veículo pensando que vai chegar logo documento esse de frotas demora muito demora muito para você tá precisando para onde para ir essa pandemia também vou ficar atento aí se vai pegar pegar vai pegar barato vai pegar barato mesmo tá aí se atente é o documento que vai demorar um pouco para chegar tá ok o carro não o carro chega rapidinho o problema só é o documento e aí eu vou passar rapidinho rapaziada porque eu sei que isso aqui é só é que ainda vai acontecer então eu vou passar rapidinho aqui ó e aí você quer uma marca também na 2014 tá por enquanto não recebeu nenhum lance tem carro que passar leilão 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 ninguém dá nenhum lance e volta no próximo próximo no próximo no próximo tá bom deixa eu dar uma adiantada legal aqui que é só para avisar para vocês mesmo que vai ter né então deixa eu adiantar aqui ó e aí eu falei lote 6 a lote 6 tá vendo a manor aqui lote 7 aqui ó e aí 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 ó e olha direitinho tá olha os detalhes para na foto olha os detalhes aqui ó e aí ó e examina bem às vezes você não vai comprar agora mas vocês como estão acompanhando o canal vocês vão se inteirando do assunto né não é onde que tem que olhar é como eu falo para vocês no presencial é outra história né você analisa tudo coluna parafuso olha tudo amassada onde que tem quanto que vai gastar né olha os conectores está tudo no lugar se não tá alguma coisa faltando os parafusos tem marca de de boca de chave né se já foi arrancado a frente é um se bate o olho assim você já viu que tá que tá realmente faltando né se é a coisa muito mexida dá para ter uma base para não tá se dando mal aí no leilão e esse 10 você já viu né em cima da aí tá o motor como toda desmontada dessa aqui ó aqui ó aqui é um s10 passar aqui ó 191500 tem um ninho e um 22 conto e aqui é uma Hilux e talvez provavelmente tá com o motor passamento desmontado e outro rai lux aqui ó e mais uma Hilux 16 é outra Hilux e o norte 17 é outro também lembrando que você não vai acontecer no dia 17 do set tá aqui o ninho mais outro ninho aqui essa S10 cabine simples é o 200 277 13 mil mas pessoal se vocês se vocês tem dúvida de alguma coisa não vão morrer correr atrás morrer e ficar desesperado quer dizer não vão morrer se não comprar agora então aguenta mais um pouco segura mais um pouco tem dúvida não compre tem dúvida não compre espera mais um pouco vai vir muita coisa uma coisa que eu tenho que falar para vocês depois que acabar essa pandemia vai vir muita coisa nos lenões muita mas muita coisa que está parado já estão começando a liberar os pátios do leilão já estão liberando muita coisa mesmo tá tem o Freitas tem o Sodré Santoro tem o Lomar Lelon Lelon tem o Guarilha tem o Mila Lelões estão liberando muita coisa agora dá para fazer o serviço todo online no o Detran está mudando muita coisa a regra do Detran está mudando tudo então já está vai começar a liberar muita coisa muita 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 e em breve já vai estar liberado a visitação vai ser muito mais fácil você vai chegar lá no pátio do leilão você vai analisar você vai ver como que está o carro se está bom se está ruim pneu quem estiver lá ajuda se eu estiver lá no pátio eu tenho um imenso prazer de ajudar cada um de vocês tá ok eu vou ajudar de coração e de graça tá não cobrar nada pra ninguém cara tão sofrido pode até me chamar de cara mas você poderia ver uma grana não cara eu prefiro né eu sempre comprei carro e sempre ajudei muita gente muita gente a vizinhança aqui a vizinhança aqui está cansada de tipo tem alguma coisa a gente vai vai comigo para fazer fazer a compra e não está levando prejuízo então se eu puder ajudar eu vou ajudar de coração gente tá bom ajudar mesmo principalmente quando o cara não é revenda é por cara própria uma pessoa própria para não comprar juros altos aí eu tenho um imenso prazer em estar ajudando então quando acabar essa pandemia a gente vai se encontrar num leilão desse aí vou ter imenso prazer em estar ajudando vocês tá passando o meu pouco conhecimento que eu tenho tá de preços de peça que né são um absurdo aí se o cara não tomar cuidado a pessoa toma fumo no leilão que meu Deus põe a mão na cabeça aí já era né depois que comprado já era então tem que saber comprar não pode sair com uma venda na cara e tá dando lança a torta à direita beleza se eu tiver no leilão em breve vai liberar aí eu vou ter mesmo prazer de ajudar cada um de vocês se aí se eu tiver no pátio tá ok essas caminhonetes aí tá bom e bastante mas como eu falei pra vocês não tá seguro não tá à vontade aí gente que o dinheiro não nasce em árvore não pô não pega na esquina lá um monte de dinheiro de sair gastando não hoje em dia o mundo é todo movido aqui a dinheiro a grana não tem troca com quilo de feijão não então o dinheiro é suado é sofrido segura deixa voltar a a visitação aí vocês vão lá olha o carro né pra minimizar e outra coisa também pessoal muita gente ó sai uns carros aqui 2019 2020 vamos supor esse carro é 60 mil ele sai por 49 o cara fala tá caro meu amigo se o carro 2020 sair por 11 mil de FIPE né 11 mil e o cara fala que tá caro cada um tem a sua opinião o carro 2020 meu amigo onde que o cara vai pegar ele menos que a tabela FIPE não pega mano se pegar 2 mil abaixo se pegar 2 mil abaixo o carro tá novo 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 não pega não pega muita ilusão dizer que pega mano pega 2020 sai muito do carro 2020 aí o cara que tiver a grana rapaz ia investir num carro desse mais pra uso próprio pra revenda nem tanto mas pra uso próprio ela tá procurando um carro e quer comprar um carro semi novo mano o cara tá fazendo um excelente negócio entendeu porque o carro é 2020 2019 não tem quase nada pra fazer tem quase nada não não tem que ter nada o carro desse não tem que ter nada tem que estar principalmente olhar a quilometragem dele olhar se eu sei que é 2020 mas pode ter tomado uma pancada por isso que no presencial é bom você olha se tomou ou não uma pancada entendeu e e outro também quando vem no leilão vem escrito se o carro é sinistro ou não se tomou uma pancada é sinistro beleza rapaziada espero que vocês tenham gostado do conteúdo tá ok tá vindo um vídeo aí dos carros que foi vendido tá talvez hoje eu já posto um vídeo dos carros que já foi vendido né não desse leilão de outros aí e essas picape como quando for vendidas eu venho aqui para mostrar o resultado desse leilão valeu um forte abraço fique todos com Deus e até o próximo vídeo